o salve pessoal é só nesse vídeo vou apresentar para vocês mais um acessório da gravadora e cortadora algo laser algo lisa mandou para mim mais um acessório aqui vou apresentar para vocês aqui pessoal trata-se da base coméia favo de mel e essa base aqui pessoal ideal a pessoa colocar na gravadora lá para poder fazer os cortes né para poder colocar o material a ser cortado é debaixo da gravadora além dela proporcionar um material de corte limpo vai permitir que o corte saia limpo ela também vai evitar que queime a sua bancada tá bom com essa com essa base coméia favo de mel aqui ó vem aqui uma chapa metálica tá pessoal uma chapa acredite de inox né uma chapa de inox essa chapa aqui você vai posicionar ela embaixo né na sua bancada porque quando o laser vai quando o laser atravessar aqui né ele vai bater na chapa de inox e não vai deixar o laser ultrapassar para sua bancada para não queimar a sua bancada essa base coméia aqui pessoal ela tem as cores aqui ó de 40 cm tá aqui ó 400 milímetros por 400 milímetros tá bom pessoal o tamanho dela quadrado é 40 por 40 então eu vou posicionar ela aqui na colocar na mátula a gravadora e mostrar a demonstração para você de alguns material cortando aqui para vocês verem a utilidade dessa base aqui tá bom ó pessoal aqui eu já posicionei a minha base coméia favo de mel aqui ó coloquei no meio da máquina aqui e essa base que ela vem com as ventosa aqui pessoal e as ventosas aqui sempre para quando você for posicionar um circuito que você vai fazer a gravação ou cortar até não sair do lugar não tem perigo de você bater e ela sair do lugar você coloca ela aqui ó ó e eu vou do lado assim o circuito fica preso 26 6 ventosa então você pode colocar um em cada canto se quiser ó é só para prender o material eu vou pegar aqui uma chapa de mdf pronto assim a placa fica preso os quatro cantos a ventosa apresenta ela tá segura aí ó o segredo aqui pessoal dá para a máquina funcionar bem tem um corte bem se você tem uma máquina laser né tá iniciando agora quem já é profissional já sabe né mas quem tá iniciando agora e a vez não sabe a minha pessoa comprou só por óleo mesmo e o segredo dela cortar bem pessoal alinhamento da máquina tá bom é o livro dela tá tudo certinho a marca precisa estar no livro vou colocar aqui para vocês aqui ó e aí Pessoal, antes de iniciar a gravação ou corte, você precisa focar o laser, né? Só que primeiro eu vou retirar essa basezinha aqui, ó, porque como eu vou realizar corte, ele vai expelir bastante fumaça, aí para ajudar a expelir mais fumaça, eu vou retirar ele, ó, isso aqui é uma proteção popular para você não ver a luz do laser, né, que faz mal para os olhos. Vou pegar essa peça assim aqui, para ajustar o foco do laser, coloque ele aqui embaixo, vou folgar o parafuso aqui, ó. Colocou ele aqui embaixo, aqui, ó. Ví que está aí, da peça que vai ser cortada para o laser, está ajustado aqui abaixo, aí eu pego e aperto os parafusos aqui, ó. Apertei, aí eu tiro o xing aqui de baixo. Pronto, aí ele está focado agora para fazer o corte. Bom, pessoal, depois que o material estiver todo alinhado, né, todo nivelado, né, então agora está no jeito de nós gravar ou cortar. Então eu vou escolher um arquivo agora para cortar. Já peguei aqui uns arquivos, baixei da internet, coloquei aqui no pendrive, ó. Esse pendrivezinho aqui, vou inserir ele na máquina, que é um lugar de botar pendrive aqui, ó, com os arquivos. Essa máquina aqui, tanto você pode botar pelo pendrive, pode conectar o seu próprio dispositivo via Wi-Fi na própria máquina, né. Como você também, ela mesmo tem memória e você pode colocar, baixar os seus arquivos e baixar na própria máquina aqui e deixar no jeito aqui na própria máquina, tá, pessoal? Aí você escolhe tudo por esse menu aqui, ó, interativo. Primeiro eu vou escolher aqui um desenho aqui, pessoal, do pendrive, que eu acabei de inserir. Eu vou primeiro fazer esse aqui, ó, que é a gravura com o corte depois, né. Ele vai gravar esse logo aqui e depois eu vou escolher para ele cortar depois da gravação. Então, gravar, aqui eu escolho aqui, ó, sem fronteira. Aí eu escolho aqui o modo que eu quero, o formato que eu quero cortar, né, depois de fazer o logo. Como o logo lá é redondo, eu vou escolher o logo redondo. Escolho aqui, aqui tem como escolher em milímetros, tá, os milímetros que é o material. Vou colocar aqui 3 milímetros de profundidade, né, que é o diâmetro do material a ser cortado. Negócio seleciona aqui. O laser está em 100%, a velocidade média, né, qualidade alta. O tipo de material aqui, eu já escolhi aqui, ó. Aqui o MDF, né, aqui chama conta placar, que é desencompensado. Escolhi o material aí. Agora é só processar aqui, ó. Aqui tem o tamanho do material que eu quero que fique lá, tá, pessoal? Eu venho aqui, ó, nesse quadradozinho aqui. Mas ele está mostrando o material que vai ser gravado e o tamanho. Se é isso que é o tamanho que eu quero, então é só apertar agora, iniciar. O que é o tamanho que eu quero que fique lá? Se fosse só em cima da bancada ou em cima daquela chapa de inox ali, ele ia ficar tudo fumaçado aqui, ó. Você vê que ficou bem no impunho, tanto do lado como do outro. Não tem fumaceira ao redor. O corte fica perfeito, sem rebarba, sem nada. Ó, pessoal, eu vou realizar um corte agora. E é importante fazer isso aqui, pessoal. Eu coloquei a base como é agora, ela levantada, ó. Coloquei a chapa de inox embaixo. Coloquei alguns calços aqui, ó. Para ela ficar levantada. Que dessa forma eu vejo quando o laser atravessar o material. Que muitas vezes você passa uma, duas passadas e aí pensa que o material já cortou, já vazou do outro lado. Aí você levanta o material, aí não está cortado até o final ainda. E aí você termina perdendo o material. Porque quando você para a máquina uma vez e tira do lugar, você não consegue achar certinho o lugar novamente. Então é importante ela ficar levantada dessa forma. Que aí você vê quando o laser estiver atravessando. Se o laser atravessou, o material é porque ele cortou até o final. Tá bom? Então eu vou realizar o corte aqui agora. Então eu vou fazer o corte aqui. Bom pessoal, quando você notar que embaixo a cometa fica na azul assim, ó. É porque o laser está atravessando, ó. Pode notar que ele está saindo embaixo. Então ele está atravessando o material lá, ó. Ou o fecho de laser lá, batendo embaixo na chapa de inox. Então quer dizer que o material está sendo atravessado. Então quando ele terminar esse corte, o material vai estar totalmente atravessado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto